E agora, a gente vai conhecer a clínica Consulife. Gravação super especial na Consulife, terapias integrativas e estética avançada. Eu tô com a Dalva Guibeiro, espaço diferenciado aqui em Teleto Santana. Não é isso, Dalva? Isso, Ica. Bem, então, nós trabalhamos com diversas terapias integrativas e na área de estética. Aqui nós desenvolvemos uma metodologia, onde eu vim trabalhando ao longo desses anos, a gente consegue eliminar de 1 a 3 quilos da cliente em um único procedimento. E através dessa metodologia, eu resolvi abrir o meu instituto, onde nós abrimos vagas para custos para você que quer ingressar na área de estética. Exatamente, desenvolvemos uma linha de cosméticos que vai do seu volante até produtos capilares. Temos um diferencial, que é um produto que nutre, hidrata e reconstrói o corpo. Consulife. Saúde, beleza e bem-estar andam de mãos dadas. Sexta-feira, você já sabe, é dia de se programar para agonia. E aí? Obrigado.